oi e aí galera beleza aqui mano seguinte eu vou fazer as missões aqui fazer é uma série de vídeos aqui fazendo aqui agora mesmo né vamos ver se eu termino agora tomara que não tenha muito que no final delas todo é tudo tudo evento é assim né é é tem um emojizinho né eu quero ser mojo para ter na coleção né ó deixa eu ver aqui no meu irmão isso aqui é a minha coleção né eu quero ter de todos os eventos então como vocês estão vendo aí chegou o halloween atualizou hoje eu tô gravando esse dia no dia quer dizer no dia 29 do 10 2020 embora ver como é que vai sair eu tô em live aqui também e só vamos eu voltar aqui com a galera aqui bom 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 eu vou aqui no hospital 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 eu fiquei tem que falar com o meu nome é burgo gomestre burgo mestre é realmente é o que é o para o Neck. O burro mestre. Burro mestre, é. Cadê? Aqui ó, Clemente agora. Não vou ler não, tá, gente? Eu vou só fazer. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá. O Neck foi. Esse aqui da ponta que... Já. A primeira caminha. Aí, hospital. Vambora. Aqui ó. O hospital aqui ó. Vamos ver. É na tela da direita. Aqui ó, o bueiro aqui ó. Irmã. Esse bueiro aqui ó. Falei com a irmã. Gente, é a primeira cama que você vai ver ali, debaixo dele de PC já, tá? Mas já, tu cara já tá dando spoiler, mano. Ô louco. Tô preocupado pra dar uma acelerada. Na acelerada. Vambora. Vambora, vamos chegar aqui, mano. Cerelada, mano. Ah, essa aqui foi a foto que eles divulgaram, né? É. Aí ó. Peguei já, a primeira cama já foi. Agora volta tudo. Cara, a MR tá como, mano? Parece que não vim diesel. Tão rápido tá querendo fazer as coisas. O MR tá fazendo quest? É, eu acho que é. É, eu acho que é. Olha aí o que eu acho já, mano. Tô pegando as coisas aqui, velho. Não, 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 não. Ó mano, que hospital ruim esse aqui, viu mano. Tá doido. É, eu acho que é. Ali é o hospital mais forte que o Raviano. Meu Deus, mano. Tem que entrar no poeiro, mano. Entrar no esgoto, né? É, visitou o hospital, acredita que viu o pior de tudo isso? Ah cara, se tem que ficar pior, bora ver, né? Ah, cês tão indo na parte de baixo já, né? Espera aí, eu aí dois. Tem um reservatório sinistro aqui, deixa eu ver. Se eu tô na sua PT, como é que eu vou entrar no dgc? Ah, tem que pegar três bagulhinhos, né só. Vambora pegar. Cadê? Onde é que é o dgc? Ah, dou longe, ó. É, vou lá entregar. Eles já serem reuni e faz isso. Tem que pegar esses reservatórios aqui. Parece que não chegasse de coletar, mano. Vai virar um... Chora mais, né? Oxe, não tem físico o muro ali, velho? E agora? Tem que voltar na city. Pô mano, o cara vai fazer a gente andar aqui, mano. Cê tá doido? Cara, a MR tava em cima da entrada do negócio. Eu pensei que tava bugada, parece que não tava almoçando. Eu também. Rato, rato da peste, mano. O nome do cara aqui. É? Rato da peste. Cara aí, viu? Não sei não. Demora com a tua... Ih, mano. Eu sei que eu não posso mais pegar, não. Entrada do corvo. Eu tenho que pegar meu caldeirão. Ele é redizinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tinha que tá um táxi aqui, velho. Tem um aqui. O lugar é aí, onde vocês estão, hein? Tem um aí sim, eu não vou não. Eeeeeeeeeee. Clicando aqui, ó. Clicando aqui. Clicando aqui. Pera aí que eu vou ativar o modo macro aqui com enter. É. Quero ver não pegar esse cara aí. É só pegar... Eu vou logar pelo computador também, mano. É aí, ó. Tá bom. Vambora. Dois mil anos depois. Tô cansado de clicar isso aqui já. Existe. Depois de outra hora eu vou. Pera aí, deixa eu ver o que tem que fazer. Vai ser psicopata? Pera aí. Ligar o macro de auto-pick aqui só, mano. Quero ver, sabe? Eita. Tá aqui. Vai clicar pra abrir essa boca. Oh, tão protegendo aqui meu corpo aqui. Pra ver se dá alguma coisa. Como é ali nessa praga? Quem é isso? Oh, mano. Cê já viram tanto de osso que tem ali dentro. Eu creio que é uma Poké Meto Builder, hein. Aqui, doido. É aqui, ó. Não fui, não. Donei. Protege o corvo. Deve ter os osso ali, ó. Cai lá. Lagou pra carai. Vai lá. Vai lá, Imel. Protege os corvos. Vambora. Fica lá perto dos osso ali, ó. Na direita aí vai aparecer uma mãozinha. Eita. Mano, é. Não precisa fazer nada. Nem ativar, nem proteger o bicho. Deixa que os outros ativam e protegem o bicho. Fica perto do morro. Eu acho que se fosse pra ativar assim no baú. Se você tá na plaquinha, cês clica no morro. Que tá do lado da plaquinha. Ah, é o laboratório negro. Ih, rapaz. A gente vai fazer uma mesa de alquimista aqui, ó. Eita. É pra fazer o quê, Guiai? Do lado da plaquinha aqui, né? Ó. Achei massa essas mãozinhas. Uma montanha aí, pô. Mesma de alquimista. A gente vai fazer o quê na montanha? Treinador. Dá um clique. Quando o corvo chegar, alcançar as paradas, cê clica. Se não tiver ninguém protegendo o negócio, cê vai ter que proteger. Quando ele chegar perto dessa montanha de osso aí, cê... Lucão e o Guardiano. Cadê a novidade? Vai tá o Guardiano e o Chemalho, moleque? Não. Caraca, olha esses bichos aqui. Tem que ir onde? Ah, tá aqui. Oh, tem um bicho muito louco aqui, Miai. Olha só aqui. Um cogumelo na cabeça. A cabeça dele é um cogumelão, assim. É. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Falei. Tem umas runas no chão também, tu viu? Prata, dropa dos bichos. Não jogou? Não jogou? É o que, Miai? É que sai o negócio que precisa para a quest. Dropa nos bichos, prata... Aqui, ó. Dropa aqui nessa tumba aqui que eu tô. Joga uma bandeira aqui que tu mata ele rapidinho. Faltar uma hora e cinquenta e cinco. Se for de uma hora, pô, não dá, não. Fica ruim pra eu ver com uma banda e coelho. Original, rolo... Deixa eu jogar uma bandeira que é sucesso. Tem 200 de HP, parece. Pode ativar, hein? Quando aparecer, hein? Deixa eu ver se dá pra ativar. Dá não, dá não. Vai, tira a dita. Aí, boa. Treinador. Laboratório. Mesa do Alquimista. Tem hora. Laboratório branco. Quem tem hora aí? Doze e doze. Ressurreição branca. Nossa, eu fui na telinha de cima aqui pegar sozinho a quest, mano. Chega as catacumbas. Chega as catacumbas. Chega as catacumbas. Subirem. Pra cá. Pra torre agora, ó. Pé da torre ali. Ó, a oficina do astromante. Uma casinha pequenininha, mano. Aí entra nela, aparece até a mansão. Uma cabaninha de dois quadrados. Entra nela, eu vou... Né? Tem que fazer o que aqui? Deixa eu olhar. As nove telas, o bagulho. Ah, disco, diamante, disco encontrado, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou matar esses bichos. E agora? Ah, tá aqui o cara aqui, ó. Ah, tá cheirinho do celular. Deixa eu ver se não entra pra nada aqui enquanto esses caras não... Não pega o item e nasce de novo. Certeza que é nesse bicho aqui que ele tem uma... Um detalhe diferente. Tá matando aí, é, Upi? Ó, droppou um negocinho aqui, vamos ver. Aí, ó. Droppou, é desses mob, Upi. Pode matar. É desses mob aqui mesmo. Vamos matar aqui. Eu não sei, eu já droppou matando. Só pra não tá vendo. Não, hein, tipo... Básico, mano, né? O que é que eu droppou aí, o Adler? Eu droppou esse. Hã? É um Atlas. O Atlas droppou aqui, nesse bicho aqui. Pô, essa é a segunda que eu droppou o Atlas. Atlas. Aí, ó. Atlas? Atlas. Só falta esse Atlas pra mim, mano. Então, é, droppando aqui mesmo, pô. Ah, claro. Tem que pegar uns pilar aqui, aí que já... Tem umas mãozinhas andando pelo mapa aqui, ó. Um de HP. Não, não. Não pode. Espero que seja pelo menos um emoji bom, hein. Tô nem olhando essa... Já donou? Como assim? Não entendi, mano. Eu tô fazendo com esse aqui ainda. Como é que tu donou? Não, não. Treinador. Ó, vai dar um bagulho de lacargue aqui, ó. Vai dar um negócio de lacargue, ó. Ó. Ó, agora sim é o último. Aí, ó. Já vamo você há muito tempo. Agora sim é o último. Bora lá, P. Ó. Tem um MC aqui, tá bom. 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 Tão bom dele. Tem um MC aqui, tá? Aí, galera da Live, se estiver escutando... Eu serei nesse compromisso na semana só pra jogar com ele, hein. Mentira, que ele não tá falando com o Nignão. Ele não se viu a pergunta não. Se eu fosse esperar a tua acordada aqui pra acordar, você está arrepentido. Estou indo subterrâneo. Mas bora, bora, de tarde. Eu achei o cara aqui, o espião do Bugomestre. 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 Mestre. Bugomestre. Bugomestre. Eita. Estou tomando veneno aqui, que é isso, gente? Dá veneno aqui, tá? Neste lugar aqui. Eita. Eu vou jogar, né? Eu estou matando eles aqui, mano. Eu quero saber o que é essas runas aí no chão, mano. Essas runas aí, é Grofó agora isso aqui? Só pode, mano. Não, não vou falar nada, não. Cristiano, eu vou me revoltar. Colocando. Colocando. O que, meu? Fale pra mim, né? Pra eu tirar satisfação com ele. Fale pra mim. Fale pra mim. Cheguei. Cheguei. Estou tomando veneno, velho. Falei. Falei. Falei, né? Falei. É, mano. Mas é gente boa. Falei. 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 Cuidado pra não se queimar. Você precisa de que. Falei, né? Falei. Falei, gente. Eu estou curioso. Tem que matar esses motos aqui. Depois eu te falo, não vou falar com o quadro. Tá, eu não sei o que tem que fazer. Achei, achei, achei. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui. Tanque de Alcalim. Alcalim. Tem, 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 tem. Aí, eu achei, ó. Tem. Aparece no canto aí, doido. Só fica aí. Meu Deus, eu sei que o poder ia ficar tesouro, cara. Aí, done esse aqui e partir o outro. Aqui eu não faço a mínima ideia, meu irmão. Do outro lado eu sei. Aqui, aqui, achei. É do mesmo jeito aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Deixa eu pegar primeiro aqui. Cuba de sangue. Bora ver o que vai acontecer. Se não vai laçar, guarda. Ixi, transbordou o sangue. Ai, meu Deus. Tem que arrumar a mão em mim. Oi, Mier. Depois tu passa, vai ali por cima ali, ó. Aquela parte de cima, passa ali por cima. Tem um negócio mó da hora ali. Achei massa. Deixa eu ver. De que maneira que você quer me trollar. Não, não quero trollar ninguém, não. Tô falando sério. Tem que estar fazendo comida todo dia. Olha lá, tem que ir lá agora. Deixa eu ver. Órgão alquímico. Válvula. Deixa eu ver a válvula. Embaçaria aí, tá ok? Oh! Embaçaria! Fez tipo uma runa de vamp, não sei. Diferente. Faço parada aí mesmo. Acho que o baile se deu bem já, não é? Ficou bem. Oh! Fui teleportada pra T1. Isso aí. Acho que a gente vai finalizar aqui agora as missões amarelas. Com o que tem um emoji, né? Então nossa missão tá cumprida. Beleza? Então é isso aí. Valeu, falou.